Uma doença que pode afetar tanto homens quanto mulheres. Eu fui para as ruas perguntar às pessoas se elas realmente se preocupam e como se protegem da radiação que pode causar o câncer de pele. Você se protege de alguma forma ou não? Sai normal, não me preocupa. Só creme. Passa creme nos braços, nos rostos. Mas protetor solar não? Não. A gente não se atenta muito ao câncer de pele, mas é uma preocupação também. Se você é muito branquinho, cuidado ao ficar batendo pernas por aí sob o sol. Já marquei até dermatologista para ver que eu estou com uma manchinha escamando, igual a da minha mãe. Daí eu já preocupo. Lembre-se, o sol não é o inimigo. O excesso é. A exposição solar é benéfica, sim. O que é ruim, o que é maléfico é a exposição solar excessiva. Principalmente no período em que a incidência de raios solares aumenta, que é das 10 da manhã até as 16 horas. Nós não recomendamos a exposição solar nesse período. Além disso, nós recomendamos que, independente do dia estar mais claro ou nublado, nós recomendamos sempre, sempre, o uso de fator, o uso de bloqueador solar com fator de proteção no mínimo de 15. Recomendamos também, principalmente para aqueles pacientes de pele clara, de olhos claros, com pouca exposição solar, que eles utilizem também chapéus, óculos solares e blusas longas para se proteger desses raios ultravioleta. O sol nos fornece a vitamina D, que, dentre muitas funções, mantém níveis sanguíneos normais de cálcio e fósforo que formam e deixam os ossos fortes. Esse benefício pode ser obtido com 15 minutos de exposição pelo menos 3 vezes por semana, até 10 da manhã, quando os níveis de radiação do sol não são tão prejudiciais à saúde. Vale lembrar que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? A exposição excessiva ao sol, principalmente de 10 da manhã às 4 da tarde, pode transformar a vida de homens e mulheres a risco de câncer de pele. O câncer de pele como um todo é o câncer mais comum na população brasileira, corresponde a 25% de todos os tumores diagnosticados no Brasil. Lembrando a diferenciação, a maioria desses tumores, 70% ou 80%, são tumores de pele não melanoma. A minha mãe já teve câncer de pele duas vezes, aí só que ela tratou, e eu uso muito protetor, porque eu sou muito branquinha, né? Eu uso bastante. Sônia vivenciou a terrível experiência de conviver com câncer de pele. Esta é a foto dela, logo após uma cirurgia. Fiz uma cirurgia, fiquei alguns dias, graças a Deus ele não tem nenhuma, até então não teve nenhuma probabilidade de volta, mas eu perdi o lacrimal do olho esquerdo. Pessoas que integram um grupo de risco precisam fazer exames preventivos. Por exemplo, quem já teve câncer de pele, ou caso na família, pessoas com pele muito clara, e aquelas de cabelos claros, pessoas também com muitas pintas pelo corpo, ou aquelas com sardas no rosto e nos ombros. Quem já tomou muito sol sem proteção, também deve fazer o exame. Os idosos têm que fazer exames preventivos. O câncer de pele, ele surge de uma transformação maligna de células da pele. É importante diferenciar que o termo câncer de pele engloba dois subtipos. O primeiro, de tumores não melanoma, que são a maioria dos pacientes, 70% ou 80% dos casos, incluindo principalmente os tumores basocelulares, camocelular. E os tumores de pele melanoma. Esses tumores correspondem basicamente a 5% de todos os tumores de pele. É importante destacar que, apesar de uma menor incidência, esses tumores são os tumores com comportamento mais agressivo, com uma maior capacidade de se espalhar para outros órgãos e com uma maior mortalidade. Além do autoexame, que é observar todo o corpo, existe também o ABC para se detectar os problemas. A maioria das pintas, elas são benignas. Porém, existem algumas características que chamam a atenção para uma possibilidade de um tumor maligno, de um melanoma. Nós utilizamos um mnemônico muito conhecido chamado ABCDE. O A é a simetria. Quando nós dividimos a lesão e ela possui metades diferentes, isso chama a atenção para uma possibilidade de um melanoma. O B são as bordas. Presença de bordas irregulares também deve levantar a possibilidade de um tumor maligno. O C é a cor. A presença de diferentes cores nessa pinta, de diferentes tonalidades, também deve levantar uma suspeita. São diferentes tonalidades, muitas vezes variando do preto ao marrom, são as cores mais comuns. O D é o diâmetro. Uma lesão com mais de 0,6 milímetros, ela deve chamar a atenção também para uma maior investigação. E o E é o E de evolução. Isso é importante porque uma pinta que cresce, que coça, que sangra ou que não cicatriza, essa pinta, obviamente, ela merece uma maior investigação, pois a possibilidade de um tumor maligno é maior nesse caso. O tratamento do câncer, inclusive o que atinge a pele, pode ser feito pela rede pública de saúde no Brasil, de graça. A Lei nº 12.732, de 2012, determina todos os tratamentos necessários e estabelece prazo máximo de 60 dias para atendimento do paciente, a partir do diagnóstico. Os estados de grande dimensão territorial deverão disponibilizar atendimento especializado em oncologia nas regionais. O descumprimento da lei sujeitará os gestores a penalidades administrativas. O primeiro fato importante a ser colocado é que alterações de pele, alterações cutâneas e câncer de pele têm uma relação também com peles morenas e peles negras. Mas a gente sabe que aquelas pessoas que têm pele clara, quanto mais clara a pele, maior a chance de ter danos causados pelo sol e maior a chance também de ter manifestações que possam ir desde o fotoenvelhecimento até o câncer de pele. O Repórter Justiça termina agora, mas você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça. O endereço é tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa que certamente vai ser do seu interesse. Até lá! Legenda Adriana Zanotto